E se seus cílios, que são assim, pudessem ficar assim? Isso é possível e mais fácil do que você imagina. Basta pronunciar uma palavrinha mágica, IMAZING. A Bezel traz até você o que há de mais avançado para a máscara de cílios. A máscara IMAZING proporciona um efeito de cílios fustiços. Com uma ponteira aplicadora que alcança os cílios desde a raiz. Realce seu olhar como nunca com a máscara de cílios Bezel IMAZING. Legenda por Sônia Ruberti